Oi, Charlotte! Se acordou? Oi, gente! Olha que coisa mais linda! Só estamos conseguindo aparecer pra vocês agora. A Charlotte tá aqui, né? No sosseguinho dela da tarde, as crianças foram pra escola. Gente, vocês falam que nunca viram bagunças aqui em casa. Então se preparem porque teremos cenas fortes. Estamos em obra. As malas estão aqui, as crianças estavam brincando com a mala. Vem, filhinha! Gente, é um amor de candura essa cachorrinha. Muito docinho, sabe? Aquela cachorrinha que é um docinho, é Charlotte. Gente, preste atenção só. O que temos aqui? Obra. Temos um guarda-roupa pelo meio do caminho. Graças a Deus estamos reformando aquela parede, gente. Agora sim a gente vai poder botar um papel de parede bonito, trocar esses quadros, pintar essa parede aqui. Uma cabeceira pra cama, né? Porque, ó, ele já passou a massa pela manhã. Por isso que eu não consegui gravar pra vocês, que eu tive que esvaziar a guarda-roupa. Foi bem corrido. Aí tá assim, gente, o meu quarto. Olha, eu forrei a penteadeira com a cortina, que eu já vou aproveitar pra lavar. Tive que tirar as coisas do guarda-roupa, olha bem como é que tá. Coloquei a outra parte da cortina aqui. E agora a tarde ele tá vindo já. Acabei de chegar da escola pra poder terminar, né? Fazer a pintura dessa parede aqui pra mim. E aí sim a gente vai decorar o meu quarto do jeitinho que eu queria. Porque isso aqui tava me deixando desanimada, né, gente? Aí ele já colocou o tanque lá na lavanderia também. E também vamos ter que pintar o quarto das crianças. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Tem roupa ali, ó, espalhada. Tá bem bagunçado, gente, olha. Tudo, tudo, tudo. Não adianta limpar, não adianta a gente ficar neurótica agora. Quando tiver tudo pronto, a gente vai organizar. E olha tudo que temos pra fazer, hein? Dá vontade de desanimar, tá? Mas, né, gente, é pra uma boa causa, vai ficar melhor. E aí eu vou mostrando pra vocês. Hoje eu ia vacinar a Charlotte, mas não deu tempo. E também achei que depois de uma viagem longa que ela fez, né? Eu preferi deixar pra amanhã e todas essas coisinhas também. Aí tá vendo ali? A gente vai pintar essa parede que foi onde deu esse morfinho. Só que já foi resolvido, né, de dentro pra fora. E agora a gente comprou uma tinta antimofo. Enfim, também esse quarto aqui, ele vai ter que passar uma camada de massa, lixar. Então assim que acabar o meu quarto lá, a gente vai vir pra cá. E dá-lhe sujeira, né, gente? Mas aí vai ficar melhor. A gente vai retocar essa parede aqui. E aí vamos ter uma casa bem bonitinha, né? Aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Tô ali trabalhando enquanto eles não chegam. Tem louça ainda, olha, do almoço. Eu acho que eu já vou organizar essa partezinha aqui. Porque aí já adianta muita coisa, né, gente? Então é isso. Vamos passar esse dia comigo? Vou pedir pra você, ó, já chegar clicando no gostei. E quem não gosta de bagunça, clica também, hein? Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever e vamos embora pro vídeo. Gente, estamos aqui nessa loucura. Me ligaram da escola da Manoela. A Manoela passou mal, se sentiu mal. Ela veio mais cedo pra casa e eu fui buscar agora mesmo. Aí antes de buscar o Miguel, ó, o pessoal daqui já foi embora. E aí, ó, a charlatinha tá ali, ó, aqui na sala. Porque é o único ambiente que dá pra gente ficar. Apesar da bagunça, porque o restante tá bem sujo, ó. A gente pintou aqui esse corredorzinho. Aí os quartos aqui eles já pintaram e recolocaram aqui os móveis mais pesados. Mas aí eu vou aspirar, passar um pano, tirar pó, forrar as camas. Ainda preciso guardar tudo isso lá no meu quarto também. Porque eles terminaram. E mais mediante a tudo isso, isso aqui vai ficar até a noite, né, gente? Porque, olha aqui como é que tá meu quarto ainda. Porque já tá quase na hora de buscar o Miguel. Mas ficou branquinho ali, graças a Deus. Então agora vamos colocar as coisas em ordem, né, gente? Acho que vou começar colocando as roupas aqui. Vamos embora lá? Vamos embora. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu não tô forrando as camas, não Tô colocando só o lençol A gente vai colocar a cortina ali no lugar também E amanhã a gente forra Porque vai dormir daqui a pouco Já é noite, né Então já tá ficando limpinho, cheirosinho O quarto também Tá ficando limpinho, cheirosinho Tá ficando limpinho, cheirosinho Tá ficando limpinho, cheirosinho Tchau. 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 Gente, aqui no quarto eu coloquei aquele blackout ali, ó, provisório, porque a cortina tá lavando pra deixar de molho e vou forrar a cama também só pra gente dormir, né? Já tô acabando, vou mostrar pra vocês como é que tá a casa, peraí. Tchau. 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 Tchau.